O sol tá rachando na moda. Mas a gente estiver de noite, você acha que ele ia? Aí, ele tem refletor pra ajudar aqui. Ia embora. Vai ter, vai ter. Pra que alguém faça o flash aqui. O pai do Alemão mandou pro refletor aqui. Ô, nós é nós, cara. Toca aqui. Nós é nós. Vou de bike, letra. Ah, não vai ter que acabar o vídeo aqui então, né? Que golaço que eu fiz. Já deu o tempo. Ok, eu quero que você corte. Não manda me postar no Insta, cara. Que golaço. Ninguém faz um gol desse. Ah, mas o Fravinho também tava... Fravinho não. Foi na hora que ele piscou. Quanto você cobra tua admissão aí, Copa? Nada a ver, fi. O Fravinho, cê é ruim mesmo, cara. Mulher? Mulher. Fala baixo, vamos ver quem que é. Ah, é a moça que tá construindo o negócio do seu reset. É a moça que tá construindo o negócio do seu reset, cara. Não é o teu cavalo que tá ali, não? Ah, Vitor, não precisa nem parar. Pega a bola, cara, ô. Que? Mulher. Cadê? Nossa, tá tudo de preto, cara. De onde? Olha lá, tá tudo de preto. Pior que ela, cabelo noiro. Roupa tudo preto. Ô. Ô, CR7, cê tem namorada. Nossa. Cê tem namorada, CR7. Ela vai ver o vídeo, hein? Se ela vir e tal, ó. Cê tá sem namorada. Vamos lá, Bílho. Não é que é a bola, cara. Não, não vou lá. Ô, moça, pega a bola aí pra nós. Será que era bonita, Vitinho? Vamos pra que era ela. Ela loirou. Ela é loira, loirona. Nossa, que loirona. Ah, que ruim, tá meu? Que não tem cara, é o cabelo que é grande. Não tem cara. Tem maquiagem que ela tem, ela tá tudo branca. Que loirão, cara. Que loirão. Pó, que a gente chama pó. Pó e base. Aí, eu queria tudo errei. Eu morro. Cara, achei... Ai, Vitinho, cê guspiu tudo nem mentir, ô, mundiça. É, pra fazer... Não, sem querer, sem querer. Ó, Flavinho, ó. Ó, cheio de gado. Ó, na cara, gente. É, é maquiagem. Ela é greu, ela é greu, cara. Ela é greu? Ela tem a boca preta. Que loirão. Olha lá, ela usa o batom preto. Por que que ela tá andando assim? Ele é... É greu. Ixi, ela é... Mano, eu acho que... Pega a bola aí pra nós, mocinho. Então, pega a bola. É a freira, mano. É a freira. Eu vi, mano. É a freira. Ela tá de louro. Caraca, velho. Catinou, mano. É pra te voar. Pra quem não viu o vídeo anterior, cara. Ela é do bem, ela é do bem. Não, não. É bom. Que bem. Falei que o dia cheio de coisa, tchau. Mano, não dá pra jogar nesse campinho, não. Vamos lá, vamos lá. Que? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não pode chegar a feira, tchau. O que que feira faz? Reza. Não, feira vende as coisas. Freira. Não, freira. Feira. Feirinha é da... Era. A Vera não tem feira. Cala a boca, mano. Vamos lá pegar a bola. Você nem conhece a Vera, ou? Conheço. Fih, ela tá de freira. Freira. Fih, esse negócio é tenebroso. Você lembra dela, Fih? Cadê os feiros de pau? Você lembra que ela saiu do meio do rio? Aham. Mas ela era morenona, ou? Então, o que que tá acontecendo? Não falou. Uai, ela não levou. Aqui, então. Ô, mas freira, não pode mostrar cabelo. É um bionese, não. Não, 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 não. Freira, não pode mostrar cabelo. Uai, então. Ela é freira do mal. Olha lá, olha lá, o que que ela tá fazendo? Não, ela tá fazendo academia. Olha lá. Ela tá tentando decolarizar. Nossa, ela tá fazendo pilates. Sabe o que que ela tá fazendo? Polichinelo. Ela tá concentrando, Luquim. Ela tá meditando. Concentrando, cara. Ela tá meditando. Ela tá fazendo muque. Faz a bola. Pega a bola e vamos jogar. Penta a bola. Vai que é ritual. Ué, sumiu a bola. Ali, ó. Vai que é ritual. Nós não podemos intrometer muito, não, cara. Ô, loirão. Ô, loirão. Você é tia, freira. Respeita a freira. Não, Billy. Ai, você pega na caneta. Ô, tu vai quebrar. Olha lá. Olha lá o que ela tá fazendo. Saiu no do corpo. Calma, cara. Ela concede desejos e vai começar com ela. Vai, vamos lá, vamos lá, Luquim. Não, não, mãe. Vai queira de barulho. Mosca. É moço ou é moço? Mano, freira é mulher, né, Vitinho? Morando. Mosca, mosca. Pera, Vitinho. Ela não tá dando moral pra nós. Ela tá entortando o peço. Moço, cara. Ela entorta. Ela entorta. É endorcismo. Exorcismo. Não é endorcismo, não. Exorcismo. Ô, Pravin, vai lá, cara. Não, fala pra você. Eu não gosto de falar por nada, cara. Eu que gosto dela, Luquim. Não, Billy. Ô, Vitinho, não faz isso, cara. Nossa. O que aconteceu, cara? O que é isso, Vitinho? O que é que aconteceu, cara? Vai daí, Vitinho. Pelo amor de Deus, cara. Sô, só pega a bola, Vitinho. A bola, Vitinho. A bola. Nossa, tá retorcendo, moleque. Não, Vitinho. Sai daí, cara. Ajuda ele, cara. É uma imigração, Vitinho. Sai daí, Bu. O que é que ele vai encostar? Ela tá controlando ele, cara. Nossa, meu nome. O que é isso, cara? Ela tá tendo poder, cara. Põe a... Sai daí, Bu. O que é que tá acontecendo, cara? Sai daí, Vitinho. Sai daí, Vitinho. Sai daí, cara. Vitor Augusto. Nossa, mano. Sai daí, cara. Eu vou dar um barco. Vitinho, Manoel. Ele dormiu. Vai. Força. 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 Deixa ele lá, cara. Deixa ele lá, mano. Deixa ele lá, mano. Ela pegou ele, cara. Pegou ele pra chinela, ó. Nossa, pegou ele pra chinela. Pegou ele pela chinela, cara. Pelo que, mano? Lá, não. Não adianta. Pô, ela fez endocrismo. Ela pegou ele pro chinelo, cara. Desmaiou. Fez endocrismo com ele, mano. Nossa, deu cãibra. Ela vai tirar a roupa dele, cara. Sai fora, mano. Que? Ele tá se remexendo. Ela tá tirando o Jorge dele, mano. Uau, ela tá se remexendo. Tá fazendo igual uma cobra. Agora eu me lembro. Perdeu os movimentos. Nossa, mano. Perdeu os movimentos. Ela matou o Vitinho. Ela tá apontando pra nós. Eu não quero ficar primeiro, não. Fica o primeiro save. Nossa, eu vou vazar. Cruz, cruz credo. Não vou lá de jeito nenhum. Ela tá fazendo assim, ó. É o sinal do A-meio. Ela é freira. Ela é de Deus já, cara. Mas ela matou o Vitinho. Ela matou. Nossa, você cruz. Nossa, pra vir. Tá parecendo a pipa do CR7, cara. Uai, não tá fazendo nada. Que isso, pra vir. Imbecil. Aqui, ó. Dá uma ripada nela. Deixa eu... Vai lá mesmo? Vai lá, o Vitinhozão. Não vai lá, não, o CR7. Toda freira é de Deus, cara. Por que que ela ali tá fazendo isso? Porque ela é loira. Tudo bem, né? Porque ela é a única do mal, ué. Ó, briga. É porque ela é loira. Caraca, nós temos que salvar o Vitinho, cara. Nossa, mano. Nós temos que salvar o Vitinho. Você vai ser o irmão Paulo Zé? Uma área ali, velho. Olha lá, ele tá mexendo. Ele tá conversando com ela. Ele virou ozóio, credo. Ela tá controlando ele. O zóio dele tá branco. Que vira assim, ó. Nossa, mano. Ele tá perdendo esse momento. Ele tá voltando, irmão. Ele tá voltando. Ele tá tentando. Olha lá, ele tá mexendo. Ele tá andando de lado. O que que é aquilo lá? Ele tá gostando. Olha lá, ele tá arrastando no chão, cara. Ele vai fazer escorpião. Grande. Nossa. Olha lá, caiu, mano. Caiu, mano. É impossível andar daquele jeito, cara. Ele caiu que nem morre. É impossível andar daquele jeito, cara. Ele tá torto, mano. É impossível andar daquele jeito. Ele tá de bem. Não, se ele andar daquele jeito, cara, a freira é do mal. Ele tá todo retorcido, cara. Se ele andar daquele jeito, a freira é do mal, velho. Ele não consegue, não, mano. Ele não consegue, cara. Ele não consegue, cara. Ai, credo. 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 Nossa. Credo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto